Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui pra vocês uma compra que eu fiz lá no Shopee. O Shopee eu tô bem entusiasmado com ele, tô comprando algumas coisas lá já tem algum tempo, né? Ele é um site, um aplicativo que te oferece frete grátis e ainda te dá moedinhas, te dá alguns cupons lá de desconto. Então tem coisa lá que sai bem assim abaixo do preço, né? Enfim, esses filmes aqui são filmes que eu estava procurando já há algum tempo, filmes que eu queria pra completar a coleção ou pra começar uma outra coleção. E o vendedor tinha todos eles que eu queria, né? Então eu fui conversando com o vendedor e acabei comprando uma caixa aí com 13 Blu-rays. Eu já tirei eles da caixa, coloquei eles aqui pra ficar mais fácil pra ir mostrando aí pra vocês. Então vamos lá, vamos conhecer aqui qual foi as minhas aquisições lá no Shopee. Tem Blu-ray aqui que como eu já comentei era que eu já queria há algum tempo, mas é um pouco chato assim de encontrar. Eu não sei dizer se é raro, né? Essa questão de ser raro depende muito da pessoa, né? Tem pessoa que pra ser raro é aquele filme que você não acha mais. Sumiu, você não acha em lugar nenhum. Pra outras pessoas, raro é aquele filme que você acha, aquela edição, né? Você acha de vez em quando ela aparece, depois dá uma subida e aparece de novo. Você olha lá no Mercado Livre e tem um ou dois anúncios. Quando aparece o preço é alto, então a pessoa chama isso de raro. Enfim, tem várias interpretações aí do ser raro, da palavra raro. Eu não sei, mas tá aqui os filmes, que eu gostaria também da opinião de vocês aí, né? Depois vocês vão colocando aí nos comentários quais desses aqui realmente são raro ou não. Mas são filmes que como eu já comentei, que eu já tava procurando há algum tempo, tá bom? Vamos lá, começando aqui então. Temos aqui Coração Valente. Esse aqui eu achei ele diferente porque ele é um Blu-ray duplo, né? Então nas minhas pesquisas aí eu quase não vi o Blu-ray duplo à venda. Tudo bem que agora aí tá sendo relançado, né? Uma nova versão aí, com uma nova luva, uma nova capa. Mas esse aqui é a versão antiga, né? Então ele tava um pouquinho difícil aí de encontrar. Então olhem só como é aqui a edição. Um filme aí muito, muito bom, né? Dois discos, então olha só o que que tem em cada disco, né? Mostrando aqui rapidamente aí pra vocês. Porque tem bastante coisinha pra mostrar hoje. Olha só como que é a arte do primeiro disco. E aqui é a arte do segundo disco. Então era um filme que eu já queria há algum tempo. E o vendedor tinha, acabei colocando nesse pacote, né? Nesse super pack aí. Vou deixando aqui do lado. O próximo, Motoqueiro Fantasma. Uma edição estendida também. É um Blu-ray aí que a gente não vê toda hora, né? Pelo menos na minha opinião. É um filme que eu gosto bastante. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas eu adoro esse filme. Desde a primeira vez que eu assisti ele lá em 2007. Eu adorei o filme e continuo gostando até hoje. Só assisti ele em DVD. Nunca assisti em Blu-ray. E também nunca assisti essa edição estendida. Então é uma coisa nova aí pra mim. Já tô doido pra rever novamente. E ele é da Lombada Azul. Eu já mostrei aqui no canal todos os meus Blu-rays de Lombada Azul. Se você também não sabe o que é esse termo, né? De Lombada Azul. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você ir lá e conhecer depois. Beleza? Então olhem só. Ele tem 123 minutos nessa edição. Tem áudio em português, áudio em inglês aqui. Tudo certinho, né? Olha só. Então olha lá. Seguindo também o padrão, né? Do Lombada Azul. Tem aqui essa arte. E aqui, ó. A arte do disco. Então esse aqui foi o segundo, né? Que eu peguei. Peguei também aqui o primeiro filme do X-Men. Então eu tenho alguns filmes do X-Men aqui em Blu-ray. E queria completar a coleção. Pra minha surpresa, esse aqui é duplo, né? Pessoal, eu tinha esquecido que tinha saído essa versão em Blu-ray duplo. Então ele tem bastante bônus. Olhem só o que tem no disco 1 e no disco 2. Idiomas aqui em português. E ele é dois discos, né? Então olhem só. Tá aqui os dois discos. Então esse aqui é o primeiro filme, né? Do X-Men. Ele também tinha o segundo. Já aproveitei e coloquei aí no pacote. O segundo filme aqui, ele também é duplo. Então olhem só aí o tanto de informações que tem, né? Idioma em português. Tudo certinho. Então olhem só. Também tem dois discos. Olhem aí. Eu vou rever essa trilogia aqui. Porque faz tempo que eu assisti. Fechando aqui a trilogia. O confronto final. Olha só. Também. Também é duplo. Então eu não sei se esses Blu-rays do X-Men aqui já estão assim difíceis de encontrar ou não. Pelo menos eu não vejo, né? Com tanta frequência à venda aí. Olhem só. Primeiro disco. E aqui o segundo disco. Então eu tenho agora todos os filmes do X-Men em Blu-ray. Me faltava também o primeira classe. E ele tinha também o primeira classe. Então agora eu fechei, né? Toda a coleção do X-Men em Blu-ray, né? Em alta definição. Olhem aí. Olhem como é a arte do disco. Tá aqui. O próximo filme. Também acho que não é... Bom, acho que até encontra, né? Mas talvez seja um pouquinho difícil de encontrar. Silêncio dos Inocentes em Blu-ray. Adoro essa franquia. Tenho ela completa em DVD. Mas eu quero fazer ela agora em Blu-ray, né? Então tá aqui o primeiro filme. Em alta definição. Olhem só. As informações aí. Olha como é a arte do disco. Também vou assistir aí em breve. Então eu fui pegando tudo com o mesmo vendedor aí. E ele foi criando um anúncio só com tudo isso. Temos aqui também o Hannibal. Esse aqui também eu acho que é bem difícil de encontrar, né? Esse Blu-ray. Pelo menos na minha opinião. Eu não vejo ele com tanta frequência por aí. Então olhem só. O que tem de extras. E aqui a questão dos idiomas. Olhem a arte do disco. Então tá aqui o primeiro filme. O segundo. E o último. Hannibal A Origem. Então ele não tinha o terceiro filme. Mas o terceiro filme foi relançado agora, né? Pelo The Originals. Então daqui uns dias eu vou adquirir lá o terceiro filme. E daí eu vou ficar com a franquia completa em alta definição. Então, esse aqui foi lançado pela Imagem Filmes. A Imagem Filmes normalmente usa um Blu-ray de 25 GB, né? Com suas edições. Então olhem só. Esse aqui é o último filme, né? Da franquia. Uma franquia que eu comecei aí também. Queria ela em alta definição. E eu não tinha nada na coleção. Nem em DVD, nem em Blu-ray. Nada. Que é A Era do Gelo. Então eu comecei aqui também a montar a minha coleção da Era do Gelo em alta definição. Esse aqui é o primeiro filme. Né? Olhem só. Também não sei se é um item raro ou não. Então esse é o primeiro. Ele tinha o segundo também. Então já aproveitei, né? Para pegar aí. Para garantir. Olhem só. As informações. Aqui atrás. Aqui atrás. O segundo. E ele tinha também o terceiro. Então agora eu tenho os três. Eu já consegui também. Aqui o último, né? Que é o Big Bang. Só que ainda não chegou. Consegui pegar também pelo Shopee. Acho que saiu 15 reais. Alguma coisa assim. Com dois discos ainda. 3D e 2D. Mas ainda não chegou. Aí vai me faltar só o 4. O 4. Eu ainda tenho que correr atrás aí. Para encontrar o 4 e fechar, né? A franquia toda em alta definição. Temos aqui também. Clube da Luta. Não tinha na coleção. Nem em DVD. Então agora está aqui. Uma edição aí de 10 anos. Olhem aí. Como é aqui. Lombada. A parte de trás. Aqui temos de extras, né? Esse filme aqui já tem um tempo. Que eu assisti. Está quase na hora de rever. Bom. E como eu peguei tudo isso com ele. Ele me deu um brinde ainda. Então eu peguei todos esses filmes aqui. Deixa eu centralizar aqui melhor. Olha só. Fechei o pacote. E ele me deu de brinde. Esse cara aqui. X-Men Origins. Wolverine. Esse aqui eu já tenho ele numa edição dupla. Que acho que é a edição selvagem. Uma coisa assim. Tem o Origins e tem o Imortal. Na mesma edição. Então eu já tinha ele nessa edição dupla, né? Eu não tinha ele aqui solto, né? Ele me deu isso aqui de brinde, né? Por eu ter comprado todos aqueles Blu-ray ali, né? Com ele. Então olhem só. Então no total, né? Na caixa veio 14 Blu-rays, tá? Incluindo esse aqui que veio de brinde. E agora eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acham? Qual é o termo? Qual é a questão que você leva em conta para dizer que aquele filme, que aquela edição, ela é rara? O que para você é uma edição rara? Comenta aí embaixo. Eu gostaria realmente de saber trocar aí as nossas opiniões, né? Com essas informações. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado, né? Não esqueça aí de dar aquele joinha se você gostou. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo.